O mundo pokémon é um lugar bem tecnológico, nem tanto, mas não tem treinadores. É uma casa bem linda, bem vários pokémons aí, ou não tem, só tem poucos pokémons que não existem tantos. E nessa época os treinadores não existiam, e eles não existem. Aí vai ter, aí todo mundo está esperando esse pobre coitado, o que vai ser agora? Ai cara, cadê o meu treinador? Eu já estou aqui há muito tempo, mas ninguém me pegou até agora. Ah, quer saber? Eu vou viajar sozinho, já chega, já chega. Olha só, eu já vou sair dessa cidade e encontrar vários amigos pokémons. Ai cara, ai cara, é, mas é por aqui mesmo que eu vou ir. Ai que bom dia, ai eu vou ir lá. Ah cara, ah, quem é você? Eu sou o Charmander, eu sou o Charmander também. Então vamos batalhar. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, vai tomar. Pode vir. Tá bom. Você vai vir agora. Arralhão. Errei. Desviou, desviou. Errei. Ah, dois hits. Vem, pode vir. Não. Vai. Ah. Usei, growl. Ai. Ah. Socorro. Socorro. Você é muito fraco. Cadê ele? Eu já estou a noite toda sem ele. Cadê o cara? Está aqui. Cara, cara, eu não é preciso daquele Charmander idiota. Cara, cara, você me venceu. Hã? É, eu sei que a batalha não foi direito. Essas coisas, é, mas não foi. É, mas você ganhou mesmo assim. Legal. Ei, pode me bater. Vamos logo para outra cidade, mano. Porque eu estou muito irado. Vamos ser, amigos. Vamos ser, amigos, cara. É, sério. E já que a gente batalha, vamos embora lá. Tá, aqui tem alguém. Aqui tem alguém. E, chegamos em que cidade? É, sei lá, mano. Chegamos na cidade de... De virídia. Eu acho que vai demorar a gente chegar lá em Pilter. Oh, cara. Ah, eu não aguento. Oh, cara. Que foi? Cara, eu vou me recuperar, tá? Tá. Eu também quero me recuperar. Mas fica aí. Eu estou morto. Não, calma aí. Não, eu estou quase me... E pronto. Pronto. Bora logo. Tá. Partiu. Não, deixa eu me curar também, né? Ah, é. É. Tá. Bora logo, cara. Tá. Então, então, partiu. Cidade de Pilter. Ahn? Por que mate? Por que mate? Fica calma. Tem um bolo. Um bolo? Ei, ei, ei. Desculpa, eu comi tudo. Desculpa, eu comi tudo. Estava muito gostosinho. Ah, cara. Ai, estou com fome. Cara, tem um pedacinho. Cara, tem um pedacinho lá. Tá. Ah, tá ali, tá ali. Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Ah, vai logo. Estou cheio. Vamos logo para a nossa jornada. Vamos pegar umas caminhas. Uma caminha? Como assim? Melhor não. Aqui é a escola. É. Como que a gente vai? Vamos por aqui ou vamos por ali? Eu acho que a gente devia ir por aqui. Ah, por ali? É. Tá. Vamos lá. Eu vou chegar primeiro. Sai da frente. Sai da frente agora, cara. Cara, a gente estamos naquele lugar. Ah. Eu acho que eu estou faminho. Opa, eu vi alguma coisa. Mas como assim? Aqui, ó. Alguma coisa. Essa coisa. Tem um outro lá. Uou. Mas que floresta é essa? E vamos batalhar. Temos que batalhar. Mas com o quê? Ah. Estou batalhando. Ah. Oh. Cara. Olha. Olha isso. Um porco? Não. Vem aqui. O quê? Aqui. Mais o quê? Mais o quê? O quê? Cadê isso? Cadê o porco? Cadê a Ratatá? Ah. Ah. Ele fugiu. Achou o porco. É o Ratatá? É. Mata o Ratatá para você ficar no level 6. Tá. Vari. Para você completar seu 6. Ei, Ratatá. Ah. Estou matando o Ratatá. Ai. Ele fugiu. Ele está fugindo. Oi, Ed. Cadê? Ele aqui. Cadê? Ele está aqui. Mata você. Matei. Level 6. Bom trabalho, amigo. Tá bom. A gente vamos fazer a nossa aventura. Ah. Ah.